Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, a questão diz o seguinte, olha só. Resolva as equações. A letra A, que eu tenho aqui, 4 elevado a x mais 2 vezes 14 elevado a x, que é igual a 3 vezes 49 elevado a x. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir e de comentar também. Valeu? Então, eu fiz o seguinte, olha só. Nessa equação aqui, eu peguei esse 49, 49 elevado a x que está multiplicando, eu passei ele para o outro lado dividindo, está legal? Então, se ele está multiplicando neste membro, ele passa para o outro lado dividindo, está legal? Então, isso ficou 4 elevado a x mais 2 vezes 14 elevado a x, aí isso tudo dividido por 49 elevado a x, que é igual a 3, está legal? Aí, depois, eu fiz o seguinte, eu peguei esse denominador aqui, olha. Repare que aqui no numerador eu tenho dois termos, eu tenho este termo e eu tenho este termo. Então, eu peguei este denominador, que é o 49 elevado a x, e distribuí para estes dois termos. Então, isso ficou assim, olha, 4 elevado a x dividido por 49 elevado a x, mais, né? Porque aqui é mais, olha. Aí, 2 vezes 14 elevado a x dividido por 49 elevado a x, aí igual a 3, está legal? Aí, depois eu fiz o seguinte, olha só. Eu peguei esse 4, eu representei em potência, e eu peguei esse 49 e representei em potência. Então, 4 representado em potência é 2 ao quadrado. 49 representado em potência é 7 ao quadrado. Aí, repare que ambos aqui, olha, estão sendo elevados a x, né? Então, por propriedade de potência, eu posso representar desta maneira, olha. Esta fração, aí, numerador e denominador elevado a x. Lembrando que este daqui é o 4, e este daqui é o 49. Então, ficou 2 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, aí isso tudo elevado a x, está legal? Aí, desse lado, eu fiz o seguinte, olha só. O 14, eu representei como 2 vezes 7, né? Que é a mesma coisa que 14, 14 é a mesma coisa que 2 vezes 7. E o 49, como a gente já sabe, né? É a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado, 7 elevado a 2. Aí, isso ficou 2 vezes. Aí, isso tudo aqui, olha, 2 vezes 7 elevado a x, 7 ao quadrado, e isso elevado a x. Está legal? Tranquilo? Tá, beleza. Aí, depois eu fiz o seguinte, olha só. Eu peguei aqui, olha. Repare aqui, esse 2 está sendo elevado a 2, e esse 7 está sendo elevado a 2. Ambos estão sendo elevados a 2. Então, por propriedade de potência, eu posso representar assim, olha. 7 é 2 sobre 7, aí isso elevado a 2. Está vendo? Isso daqui, olha, estou representando dessa maneira. Está legal? E isso tudo elevado a x. Aí, mais. Aí, agora, nessa parte aqui, olha, repare que esse x, ele vai ser expoente do 2 e do 7. Aí, isso fica 2 elevado a x vezes 7 elevado a x. Está legal? E aqui, repare que o expoente de fora, ele multiplica o expoente de dentro. Então, como eles são fatores, eu posso trocar esses fatores, que eu não altero o produto. Então, por exemplo, x que multiplica o 2, aí eu representei assim, olha, 2 que multiplica o x. Está vendo? Eu troquei os fatores. O 2 estava aqui dentro, ele passou para fora. Está legal? Aí, isso ficou 7 elevado a x, aí isso elevado a 2. Está? Está, beleza. Eu fiz o mesmo raciocínio aqui, olha só, o x que vai multiplicar o 2, então, joguei o 2 para fora. Ficou aqui, o 2 que vai multiplicar o x agora. Eu posso trocar esses dois, porque eles são fatores, então, a gente pode trocar. Então, isso vai ficar 2 sobre 7, aí isso elevado a x, isso tudo elevado a 2. Aí, mais. Aqui em cima, eu repito, duas vezes 2 elevado a x, vezes 7 elevado a x, sobre. Aí, agora aqui, olha, eu tenho 7 elevado a x e isso elevado a 2, então, significa que é 7 elevado a x, vezes 7 elevado a x. Aí, repara o seguinte, olha, eu posso simplificar um 7 elevado a x de cima, né, com 7 elevado a x de baixo. Posso simplificar esses dois. Aí, fica apenas isso aqui, olha. Aí, igual a 3. Aí, ficou assim, olha. 2 sobre 7, aí isso elevado a x, isso tudo elevado a 2, mais duas vezes 2 elevado a x, sobre 7 elevado a x, que é igual a 3. Aí, aqui, esse termo, eu vou repetir. Então, aqui, olha, 2 sobre 7, aí isso elevado a x, isso tudo elevado a 2, mais duas vezes, olha, duas vezes. Agora, aqui, olha, eu tenho 2 elevado a x, sobre 7 elevado a x, eu posso representar dessa maneira. 7 é 2 sobre 7, aí isso elevado a x. E esse 3 que está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado, né, como negativo. Troca de lado, troca de sinal. Tá legal? Aí, daqui, eu vou usar um artifício. Eu vou falar que 2 sobre 7 elevado a x é igual a k. Então, onde está em 2 sobre 7 elevado a x, eu vou substituí-lo por k. Está vendo aqui, olha? Eu tenho isso aqui, olha, elevado a 2. Então, vai ficar k elevado a 2, porque eu vou substituir isso por k. Aí, mais 2, olha, mais 2 vezes. Aí, isso aqui, olha, eu vou substituir por k. Aí, fica mais 2 vezes k. Tá legal? E aqui, a gente repete. Menos 3 que é igual a z. E para cá, é uma equação de segundo grau. Tá, eu vou resolver por soma e produto. Então, olha só. Soma das raízes. Primeira raiz, segunda raiz. Soma das raízes é igual a menos b sobre a. Então, vai ser igual a menos b. b é o valor que multiplica a variável. Nesse caso, é o 2. Então, vai ficar menos 2. Dividido por a é o valor que multiplica a variável ao quadrado. Nesse caso, é o 1. Então, a vai ser substituído por 1. Aí, isso vai ficar menos 2 dividido por 1, que vai ser igual a menos 2. Então, a soma das raízes vai dar menos 2. Tá legal? O produto das raízes, que é a multiplicação das raízes, é igual a c sobre a. Então, isso vai ficar. c é o termo independente. Nesse caso, aqui é o menos 3. E o a, a gente já sabe que é o 1. Então, vai ficar menos 3 dividido por 1. Isso vai ser igual a menos 3. Então, a multiplicação das raízes tem que dar menos 3. Então, aqui, a soma das raízes tem que dar menos 2. Então, a multiplicação das raízes tem que dar menos 3. Os valores são menos 3 e 1. Repara que menos 3 adicionado a 1, isso dá menos 2. E menos 3 multiplicado por 1, isso dá menos 3. Então, a primeira raiz vale menos 3. A segunda raiz vale 1. Tá legal? Agora, vamos achar os valores para x. Então, aqui, a gente pensa da seguinte maneira, olha só. Aqui eu tenho 2 sobre 7 elevado a x, que é igual à primeira raiz. Então, 2 sobre 7 elevado a x vai ser igual a menos 3, substituindo isso daqui por menos 3. Repara que, nesse caso, não tem como achar o valor de x. Por quê? Eu não consigo igualar as bases. Então, não serve. Beleza? No segundo caso, a gente tem 2 sobre 7 elevado a x, que é igual à segunda raiz. Então, fica 2 sobre 7 elevado a x menos 1, que é a segunda raiz, vale 1. Nesse caso, dá para igualar as bases, porque o 1, eu posso representá-lo dessa maneira, olha. Como 2 sobre 7 elevado a 0, né? Qualquer base elevada a 0 vai dar 1. Então, eu posso representar desse jeitão aqui, olha, que é a mesma coisa que 1. Então, isso vai ficar 2 sobre 7 elevado a x, que vai ser igual a 2 sobre 7 elevado a 0. Como as bases são iguais, a gente pode igualar os expoentes. Então, x é igual a 0. Beleza? Então, aqui serve. Então, está aí a primeira solução. Está legal? Agora, na letra B, eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho 2 elevado a 2x mais 2, menos 6 elevado a x, aí menos 2, vezes 3 elevado a 2x mais 2, que é igual a 0. Vamos para a solução? Olha só, a solução fica da seguinte maneira. Eu vou pegar essa base e vou distribuir para esses dois termos. Então, fica 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 2. Esse 6, eu vou representar assim, olha, como 2 vezes 3. Está legal? Então, vai ficar menos 6. Então, vai ficar menos 2 vezes 3. Aí, isso daqui elevado a x. Aí, menos 2, olha. Então, está aqui menos 2 vezes. Aí, eu vou pegar esse 3 e vou distribuir para esses dois. Então, vai ficar 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 2, igual a 0. Então, está aqui igual a 0. Está legal? Tranquilo? Agora, esse fator aqui, olha, eu vou representar assim, olha, como 2 elevado a x e isso elevado a 2. Está legal? Eu posso pegar esse fator e representar dessa maneira. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 4. Agora, aqui, eu vou pegar esse x e vou distribuir para esses dois fatores. Então, isso vai ficar, olha, menos, está aqui o menos, né? Aí, 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Aí, agora aqui, olha, menos 2, olha, menos 2 vezes. Esse 3 elevado a 2x, eu vou representar dessa maneira. 3 elevado a x, aí isso elevado a 2. 3 ao quadrado, a mesma coisa que 9, é igual a 0. Está legal? Aí, agora aqui, olha, 2 elevado a x e isso elevado a 2, vezes 4. Eu vou representar assim, olha, 4 vezes 2 elevado a x, aí isso elevado a 2. Aqui, eu vou repetir por enquanto, olha, menos 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Aí, agora aqui, olha, menos 2 vezes 9, vai dar menos 18. Aí, fica menos 18 vezes 3 elevado a x e isso elevado a 2, é igual a 0. Agora, agora eu vou pegar esse termo aqui, olha, que está desse lado como negativo e vou passá-lo para o outro lado. Então, ele vem para o outro lado como positivo. Então, isso fica 4 vezes 2 elevado a x e isso elevado a 2. Aí, menos 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, que é igual a 18 vezes 3 elevado a x e isso elevado a 2. Aí, agora, eu vou pegar esse 3 elevado a 2, ele está multiplicando desse lado, então, ele passa para o outro lado dividindo. Então, ele vai dividir esses dois valores aqui, olha, está vendo? Aí, fica 4 vezes 2 elevado a x e isso elevado a 2, menos 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, que é igual a 18. Aí, dividido, né, por 3 elevado a x e isso elevado a 2. Depois, eu vou pegar este denominador e vou distribuir para esses dois termos, está legal? Então, isso vai ficar 4 vezes 2 elevado a x e isso elevado a 2, dividido por 3 elevado a x e isso elevado a 2, menos 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, aí isso dividido por 3 elevado a x e elevado a 2, que é igual a 18. Está legal? Tranquilo? Tá. Aí, agora, eu vou pensar da seguinte maneira, olha só. Eu vou pegar esses pontos de fora e vou multiplicar os pontos de dentro, então, fica 2 elevado a 2x. Mesmo raciocínio aqui, olha, esses pontos de fora, eu vou multiplicar esses pontos de dentro. Aí, isso vai ficar 3 elevado a 2x. Então, fica 4 vezes 2 elevado a 2x, dividido por 3 elevado a 2x. Está legal? Aí, menos, olha, menos. Agora, aqui, olha, esse 3 elevado a x e isso elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a x. Tranquilo? Aí, isso vai ficar igual a 18. Repara aqui que eu tenho, olha, esse fator no numerador é o mesmo desse fator do denominador. Então, eu posso simplificar os dois, porque são fatores. Então, eu vou simplificando esse com esse. Vai ficar apenas isso daqui, olha. Então, isso vai ficar assim, olha só. 4 vezes. Repara aqui que tanto o numerador quanto o denominador têm o mesmo expoente. Então, eu posso representar dessa maneira aqui, olha. 2 sobre 3, aí isso elevado a 2x. Aí, menos, aqui, olha, ficou apenas isso daqui, né? Então, 2 elevado a x sobre 3 elevado a x, que é igual a 18. Tá legal? Aí, isso vai ficar 4 vezes. Agora, aqui, eu posso fazer o seguinte, olha. Esse fator aqui, olha, eu posso representar dessa maneira, desse jeitão aqui, olha. Tá vendo? Então, isso vai ficar 4 vezes a 2, 2 sobre 3 elevado a x, a isso daqui elevado a 2. Agora, aqui, olha. Repara que tanto o numerador quanto o denominador têm o mesmo expoente. Então, eu posso representar dessa maneira, olha. 2 sobre 3, a isso elevado a x. Esse 18 está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. É igual a z. Repara agora que é uma equação do segundo grau, né? O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou dizer que 2 sobre 3 elevado a x é igual a k. Então, onde tem 2 sobre 3 elevado a x, eu vou substituir por k. Beleza? Então, eu vou pegar isso aqui, olha. E vou substituir por k. E eu vou pegar esse daqui, olha. E vou substituir por k. Tá legal? Aí, isso vai ficar 4 vezes k² menos k menos 18, que é igual a z. Equação do segundo grau. Nesse caso, não dá para fazer por soma do produto. Então, eu tenho que fazer por baixo, cara. Então, vamos nessa, olha só. k aqui vai ser igual a menos b. O b é o valor que multiplica a variável. Então, nesse caso aqui, nosso b é menos 1. Então, vai ficar menos, menos na fórmula, né? Aí, menos o b. Nosso b é o menos 1. Aí, mais ou menos. Raiz quadrada de Δ. O Δ, ele é b². Então, vai ficar menos 1². Aí, menos 4 vezes o a. O a é o valor que multiplica a variável quadrada. Nesse caso, é o 4. Aí, vezes o c. O c é o termo independente. Nesse caso aqui, é o menos 18. Aí, dividido por 2 vezes a. Então, fica 2 vezes 4. Tá legal? Tranquilo? Tá, beleza. Aí, isso vai ficar assim, olha. k aqui é igual. Esse sinal de menos, tem que trocar o sinal de 59 parênteses. Então, esse 1 que é negativo, ele passa a ser positivo. Aí, fica 1 mais ou menos raiz quadrada. Menos 1 elevado a 2, dá 1. Porque menos 1 vezes menos 1, dá 1. Agora aqui, na multiplicação aqui. Menos com menos, dá mais. Aí, 4 vezes 4, vezes 18, dá 288. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 1 mais 288, dividido por 2 vezes 4. Então, fica 8. 2 vezes 4 dá 8. Então, fica dividido por 8. Tá legal? Aí, k é igual a 1, né? Mais ou menos raiz quadrada. 1 mais 288, vai dar 289. Então, fica raiz quadrada de 289, dividido por 8. Tá legal? Tá, beleza. Então, isso fica assim, olha. k aqui é igual a 1 mais ou menos 17, né? Porque raiz quadrada de 289, vale 17. Aí, dividido por 8. Daqui, eu tiro 2 valores para cá. Um para o positivo e um para o negativo, né? Para esse positivo aqui e outro para esse negativo. Então, começando pelo positivo. Vai ficar 1 mais 17, dividido por 8. 1 mais 17, vai dar 18. Então, 18 dividido por 8. Repara que ambas são pares. Então, ambos dá para ser simplificado por 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. E 8 dividido por 2 dá 4. Agora, para o negativo. Olha só. Isso vai ficar 1 menos 17, dividido por 8. 1 menos 17, isso vai dar menos 16. Então, fica menos 16, dividido por 8. Menos 16, dividido por 8, vai dar menos 2. Então, eu tenho dois valores para cá. 9 quartos e menos 2. Então, eu vou ter dois casos. Olha só. Primeiro caso. Eu tenho 2 sobre 3 elevado a x, que vai ser igual à primeira raiz. Primeiro valor para cá. Então, isso vai ficar 2 sobre 3, a isso elevado a x, que vai ser igual. Primeira raiz, a gente achou menos 2. Então, pegando esse caso, substituindo por menos 2. Repara que não serve. Por que não serve? Porque não dá para igualar as bases. Tranquilo? Não tem como substituir esse 2, esse menos 2 aqui, por 2 terços. Então, por isso que não serve. Agora, no segundo caso, eu tenho assim. 2 sobre 3, a isso elevado a x, que é igual à segunda raiz. Então, 2 sobre 3, a isso elevado a x, que é igual. Essa segunda raiz, eu vou substituir por 9 sobre 4. Está legal? Então, isso vai ficar 2 sobre 3 elevado a x, que é igual. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. E o 4 é o mesmo que 2 ao quadrado, representando em potência. A isso fica 2 sobre 3, isso elevado a x, que é igual. Repara aqui que o numerador e o denominador têm os mesmos expoentes, expoente 2. Então, esse jeitão aqui, essa fração, eu posso representar dessa maneira. Então, vai ficar 3 sobre 2, a isso elevado a 2. Está legal? Repara comigo que as bases não são iguais, mas eu posso inverter essa base. Então, quando eu inverter essa base, esse expoente que é positivo, ele passa a ser negativo. Aí fica desse jeitão aqui. 2 sobre 3 elevado a menos 2. Repara que é 3 sobre 2, passou a ser 2 sobre 3. Invertir isso aqui, o que está embaixo, eu passo para cima, e o que está em cima, passou para baixo. Esse expoente que é positivo, ele passa a ser negativo. Quando a gente inverte a fração, a gente tem que trocar o sinal do expoente. Está legal? Agora sim, as bases são iguais. Eu tenho 2 sobre 3 elevado a x, que é igual a 2 sobre 3 elevado a menos 2. Como as bases são iguais, então os expoentes também serão iguais. Então, x vai ser igual a menos 2. Está aí a nossa solução. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.